Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, à tarde. Vou começar esse vlog. Daqui a pouco eu vou começar a arrumar o quartinho, então eu decidi começar o vlog. Tô fazendo aquele cafezinho, vou tomar um café pra ter ânimo e força pra arrumar o quarto. E daí eu tenho outras coisas também que eu vou mostrar pra vocês e decidi mostrar tudo nesse vlog. Esse café maravilhoso já está passando e com o café eu vou comer uma bolachinha. Esse que parece uma torrada, mas não é uma torrada, é uma bolachinha muito gostosa. A marca, deixa eu abrir aqui, é Zezé a marca. Cara, é muito gostosa essa bolachinha. Ele é tipo um folhado, sabe? Salgado, é bem gostosa. E eu gosto de comer com requeijão e com essa geleia. Gente, essa geleia é muito, muito boa. Muito gostosa essa geleia. Eu e o Xande a gente comprou. A gente comprou aqui em casa, nós já comemos um monte, ó. E é muito gostosa. Pra quem é daqui de Santa Catarina, eu comprei no mercado Giasse, tá? Que eu sei que algumas meninas são daqui e vão saber. Então, eu comprei no mercado Giasse. Perto de outras geleias, ela tem um preço bem bacana. Gente, deixa eu te mostrar um pacotinho que chegou aqui em casa agora à tarde. Aproveitar que eu tô gravando esse vídeo. O pacotinho chegou dessa loja aqui, ó. É uma loja que eu já conheço. É uma loja confiável. Não são produtos super baratos, como em outros sites, mas são produtos com qualidade, tá? É um dos produtos mais bonzinhos, assim, o tecido, a qualidade, tá? Esse aqui, na verdade, não é pra mim. É um presente que eu comprei pra Camila de Natal. Ele acabou que não chegou antes do Natal, mas foi porque eu demorei pra pedir mesmo, tá? Essa encomenda, eu vou colocar aqui na tela, porque eu tenho no aplicativo, bem certinho, quanto tempo demorou, tá? E eu não fui taxada. Eu vou colocar o valor total da compra e quantos dias demorou. Então, eu pedi esse vestido aqui pra Camila. É um vestido que fica, mais ou menos, até na altura do joelho. O tecido é muito bom, o acabamento é muito bom. Ele é listradinho, nesse estilo de camisa. Aqui, pode usar ele assim, ou então, ele assim, ó. Com o ombro, é, amostra, sabe? Com o ombro caído. Os dois ficam muito bonitos. Vem a faixa pra você amarrar na cintura e deixar ele acinturado. E é super lindo, tanto pra usar com salto, como pra usar com rasteirinha, com sapatilha. Achei ele muito bonito. Eu acho que a Camila também vai amar. Eu mandei foto pra ela, ela já gostou. E também pedi essas duas blusinhas. Essa aqui eu tava precisando muito. Ela é daquela malha canelada, sabe? Ó, assim, fininha, gostosinha. Tem um detalhezinho aqui na borda, bem baratinha. E essa aqui, eu também pedi porque tava muito barata. Tava em promoção, tinha pouquíssimos tamanhos. E eu achei a minha cara. Ela parece blusa de pijama. E eu amo essas mangas 3 quartos, assim. Ela tem umas mangas de estrela. Vê se não parece a bandeira dos Estados Unidos. Só a estampa dela que linda. You play, I pray. Você joga, eu oro. Colossenses 3,23. Legal, né? Amei. É tão difícil ver blusas, assim, com estampas bacanas e com temas, assim, cristãos que eu amo. Vocês sabem, né? Então, quando eu vi lá no site, eu não resisti e pedi. Tava tão baratinha. Se eu não me engano, tava 9 dólares. Uns 30 reais. Mais 27, 30 reais. Então, eu acho que é o preço de uma blusinha assim aqui no Brasil. A malha dela é bem gostosa. Eu já tenho uma malha assim. Eu espero que esse azul não manche ela. Porque eu tenho uma assim 3 quartos, que a manga é preta e ela é branca. Igual essa daqui. Bem parecida com essa. Só que quando eu vou lavar o preto da manga mancha aqui, sabe? Eu já até mostrei pra vocês. E ela é, ó, meio arredondada aqui embaixo. Amei. Já vou usar essa semana mesmo. E é isso. Essas foram as 3 peças. Eu vou deixar o link de todas as peças, das 3 peças, aqui no box de informações, tá? E agora, final de tarde, né? Já botei aqui, ó, o meu amigo inseparável. E eu vou organizar este quartinho. Olhando assim, parece que ele não tá desorganizado, né? Mas eu tenho que organizar essas prateleiras, o armário. Vou organizar e vou mostrando aí pra vocês. Tchau. 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 de molde, todos os moldes que eu tenho, e embaixo são aviamentos que eu não uso tanto, porque os aviamentos que eu mais uso, eu deixo dentro dessa caixa, em cima da mesa, então, coisas de corte, todos os aviamentos que eu mais uso ficam aqui em cima. Os que eu não uso tanto, eu deixo naquela caixinha lá. Então, aqui ficaram os tecidos, eu tenho duas caixas de tecido, um tecidos estampados e de bonequinhos, e um de tecidos mais lisos, poá e listrado. Ali é uma caixa de estudos do Xande, não tem nada a ver com as costuras, pra cá. Aqui também são caixas de aviamento, essa caixa aqui é só de retalho. Pequenos tecidinhos que sobram, eu vou colocando aqui dentro, porque eu sempre uso pra depois fazer patch-a-plique. Aqui é uma caixa com uma encomenda em andamento, que já tá a maior parte das coisas cortadas, é só costurar. Aqui também tem alguns aviamentos, nessas caixas de sorvete, nessa aqui eu guardo zíper, nessa aqui eu guardo bordado em inglês e fita de cetim. Ali também são aviamentos, a nossa caixinha de remédios, ali são os livros, estão bem amontoados, mas eu não tô organizando. Aqui é o meu saquinho com linhas e materiais, agulhas e linhas pra patch-a-plique, ficam todas aqui. Então, sempre que eu quero fazer o patch-a-plique, eu só pego essa bolsinha. Aqui é a minha caixa com itens de faça você mesmo, cola quente, coisas de faça você mesmo, fica aqui dentro. E lá dentro são caixas com várias coisas. Tem caixa com necessaire, tem caixa com cartinhas e lembrancinhas de vocês, tem uma caixa só com coisas e lembranças minhas e do Xande do nosso namoro. Ali também ficam algumas coisas decorativas que não dá pra deixar muito decorando ainda, porque não tem espaço aqui nesse apartamento. E aqui ficou o armário. Aqui ficam só itens de mesa, ali é só itens de banho, mesa e essas duas aqui são calçados e livros e pastas do Xande, as nossas pastas de conta que a gente tem separado por ano. E calçados ficam aqui embaixo, eu coloco as botas e tênis que eu não tô usando tanto no verão. Aqui ficou uma arara, que eu guardo algumas roupas. São roupas que eu tinha separado, que eu não tô usando mais, mas que eu não separei pra doação, então eu não vou doar. Daí tá aqui separado, eu ainda não sei o que eu vou fazer, não decidi ainda, mas tá aqui. Aqui nesse cantinho eu guardo os tripés. Ali também são itens, é o ferro, que eu não tô usando mais, que é um ferro pequenininho. E o secador de cabelo que quem viu, né, os vídeos veio a 110, então eu também não uso aqui em casa e que provavelmente eu vou vender. Vindo aqui eu arrumei de novo a minha penteadeira, né? Aqui eu coloquei alguns itens, eu tô gostando muito de deixar assim, ó, tudo em necessário fechada, sabe? Ó, assim. E aqui é só maquiagem, aqui é itens de cabelo, porque eu acho que pega menos pó, eu tô preferindo deixar assim, acho que fica bem mais organizado e mais prático também. Eu não gosto de coisas empoeiradas. E nessa caixinha aqui, por exemplo, ficam as coisas de esmalte. Cada caixinha é alguma coisa aqui. Óculos e acessórios, aqui também acessórios. E aqui ficou, ali estou eu, e aqui ficou a penteadeira. Aqui nesse organizador ficou a chapinha Babyliss, que é o que eu mais uso, e aqui fica pente e óleo também, que eu uso depois de fazer a chapinha. E aqui nesse canto ficaram os batons, pincéis, aqui é só acessórios de cabelo, e aqui também são acessórios, grampo de cabelo e coisas desse tipo. Ficou assim. Gostei, aqui é uma caixa que eu vou sortear as coisas pra vocês ainda, nosso presente de 100 mil amigas. E tá assim, ó, gostei, ficou bem organizado. Já dá pra começar a trabalhar. Gente, o Xande chegou do trabalho e ele trouxe o bolinho, olha só que coisa mais linda. É de chocolate com nozes, eu acho. Tá escrito na tampa, pera. É o que? Cuca cake. Cuca cake de chocolate com nozes. E esse aqui não é mascarpone, né? Que eu não sei o que que é, mas acho que é tipo um... Ah, tem recheio, ele abre. Ai, que legal. Vamos comer, daí eu fiz um suquinho de laranja. Vamos lá. Oi, gente. Bom, hoje é o dia seguinte desse vlog. Eu comecei o vlog ontem. E hoje já é final da tarde de quarta-feira. E hoje eu acordei um pouco cansada e estressada. Não sei o que me deu, mas o estresse, assim, me consumiu. E eu nem tenho tantos motivos no mundo pra ser estressada, mas, sei lá, me estressei. Hoje eu tô muito estressada. Acordei já estressada, daí fiz meu defuncional, me acalmei um pouco, conversei bastante com Deus, assim, orei bastante, sabe? Fui indo, lia a Bíblia, fui me acalmando. Daí fui fazer o almoço, me estressei de novo, porque o almoço todo tava pronto. Daí o que acontece? A Grace aqui pensou, ah, já tô meio chocada hoje, tô meio estressada hoje, vou fazer uma comidinha fresquinha pra comer. Daí eu tinha arroz, tinha purê de batata pronto, pensei, vou cozinhar um pouquinho de lentilha, né? Eu tinha deixado de molho ontem, até pra poder fazer os hambúrgueres que eu gosto. E daí fui colocar a lentilha no fogo e continuei fazendo as coisas, vim estender roupa, vim fazer as coisas. Quando deu assim, eu não sei nem quanto tempo deu, porque eu acho que a minha cabeça tava meio lesada e eu perdi o horário, mas a lentilha queimou, ficou a panela toda preta. E peraí que tava com tampa, daí o cheiro não saía, gente, torrou toda a minha lentilha. Então pensa a minha paciência na hora, né? Eu já tava estressada, eu me estressei tanto que eu nem mexi naquela panela. Agora é final da tarde, porque geralmente quando eu tô estressada eu faço isso. Tipo assim, eu não quero nem ver aquilo que me estressou. Então eu saio e vou fazer outras coisas que eu gosto. Então eu fiquei lá, voltei a trabalhar hoje com o artesanato, separando encomenda que eu tenho que fazer. Editei vídeo, fiz várias coisas, comecei a gravar um outro vídeo bem legal pra vocês. Já gravei o vídeo do sorteio também. Fui fazer várias coisas que eu gosto e não mexi na panela pra não me dar raiva. A panela está aqui, agora que já passou um pouco da minha raiva e do meu estresse, eu vim limpar a panela, né? Essa panela ela é revestida com cerâmica, então ela não gruda tanto. Só que queimou muito, né? Daí eu tenho essa pazinha aqui, ó. Nossa, essa pazinha já tira tudo, vai dar bem boa pra limpar. Essa pazinha eu comprei, ela é uma pazinha de silicone. Você compra, nossa, tem várias lojinhas. O nome dessa daqui é Raspa Tudo. E daí ela raspa a sujeira toda. Vocês veem que em cada lado ela tem um tamanho diferente, porque é pra entrar em lugarzinhos que você precisa raspar as coisas, sabe? Ó, só com a esponja e o Raspa Tudo, já tirou todo o preto, a sujeira. Agora eu coloco pra clarear, daí pra clarear e tirar a mancha assim, na cerâmica eu uso água sanitária. Boto umas gotinhas de água sanitária com água e deixo de molho. Um dia eu também fritei coisa nessa panela com cerâmica e também ficou manchada. E eu fiz isso e resolveu. Então é assim que eu faço, eu encho com água, sabe? E daí coloco umas gotinhas de água sanitária. Bom, gente, mas eu vou finalizar o vlog por aqui. Vou deixar de molho ali a minha panelinha. Agora eu vou pegar o aspirador pra passar um aspirador na casa, porque tá caindo muito cabelo. E quero manter limpo, sabe? Mas eu queria gravar a finalização desse vlog bem real, num dia bem real, que eu estou bem real, bem estressada. Porque vocês sempre comentam muito, Grace, você é tão leve. E eu sou uma pessoa bem paciente. Todo mundo que me conhece fala isso. A minha família toda fala que eu sou muito paciente. Mas eu também tenho os meus dias de estréia, gente. Também tenho os meus dias assim de, sabe? Não sei porquê. Não me pergunte o que aconteceu. Aconteceu, meu ciclo menstrual tá tudo normal, ou seja, não é TPM. Tá tudo bem, tudo certo. Mas, sabe? É assim, né? A vida da gente é assim. Como eu falei pra vocês, nesses momentos, assim, eu gosto de... O que me irritou, eu largo de mão, saio e respiro, gente. É isso que eu gosto de fazer. O aspirador na minha casa. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!